Sinais que seu pet não está bem Se você é um dono de animal de estimação, sabe o quão importante é cuidar da saúde e do bem-estar do seu bichinho. No entanto, às vezes pode ser difícil determinar se algo está errado com seu pet. Aqui estão alguns sinais comuns que indicam que seu pet não está bem. Perda de apetite Se o seu pet não está comendo ou está comendo muito menos do que o normal, isso pode ser um sinal de que ele está doente. Mudanças no comportamento Se o seu pet está agindo de forma diferente do normal, pode ser um sinal de desconforto ou dor. Por exemplo, se ele está mais agressivo, irritado ou se escondendo mais do que o habitual. Vômitos ou diarreia Se o seu pet está vomitando ou tendo diarreia com frequência, isso pode ser um sinal de que algo está errado com o sistema digestivo. Falta de energia Se o seu pet está menos ativo do que o normal, isso pode ser um sinal de que ele está doente ou com dor. Dificuldade para respirar Se o seu pet está ofegante, respirando com dificuldade ou tossindo, isso pode ser um sinal de problemas respiratórios. Além desses sinais, existem outros que também podem indicar que seu pet não está bem, como Mudanças na urina e fezes Se o seu pet está urinando ou defecando mais ou menos do que o normal, ou se as fezes estão com uma cor ou consistência diferente, isso pode indicar problemas no sistema urinário ou digestivo. Coceira e irritação na pele Se o seu pet está se coçando excessivamente ou tem áreas vermelhas e inflamadas na pele, isso pode indicar uma infecção ou alergia. Mudanças nos olhos ou ouvidos Se o seu pet está com os olhos vermelhos, lacrimejando ou com secreção, ou se está sacudindo a cabeça com frequência, isso pode indicar problemas nos olhos ou ouvidos. Perda de peso Se o seu pet está perdendo peso rapidamente e sem motivo aparente, isso pode ser um sinal de problemas de saúde. Mudanças na aparência ou comportamento Se o seu pet está com uma aparência desleixada, tem o pelo opaco ou está agindo de forma diferente do normal, isso pode ser um sinal de que ele não está se sentindo bem. Se você notar qualquer um desses sinais em seu pet, é importante levá-lo ao veterinário o mais rápido possível para uma avaliação. Lembre-se, quanto mais cedo você identificar e tratar um problema de saúde, maiores serão as chances de seu pet se recuperar rapidamente. E se você gostou destas dicas, não se esqueça de deixar teu like e compartilhar com os amigos. A deixe no comentário abaixo é se você quer ver mais vídeo a respeito de nosso amigo pet. Tchau, tchau!